Olá, tudo bem pessoal? Hoje eu tô aqui com a Ana, que foi a vencedora dessa primeira etapa das desafiadas. A Ana conseguiu perder 6,3 kg, a gente tá muito orgulhosa dela e de todas as meninas que estão se esforçando pra conseguir os objetivos, tá? E hoje, como a Ana perdeu esses 6,3 kg na primeira fase, ela ganhou um peeling de diamante, tá? Então hoje ela tá aqui comigo, o doutor Aline Emanuele Peri, e nós vamos fazer o peeling de diamante nela. Então pessoal, agora a gente vai começar o procedimento peeling de diamante, tá? Esse procedimento, ele serve para retirar a camada mais superficial da pele. Então, ele ajuda em várias questões que se beneficiam disso. Por exemplo, ele ajuda na proliferação celular, ajuda nas manchas, dá um vício novo pra pele, tá? Ajuda na hidratação, porque depois eles vão fazer também uma máscara de ouro. É, pras manchinhas também é muito interessante, tá? Então, é, fiquem ligadinhos que vocês vão assistir agora o procedimento peeling de diamante. Então, é, fiquem ligadinhos que vocês vão assistir agora o procedimento peeling de diamante. Então pessoal, assim como a maioria dos procedimentos estéticos, né? Você precisa ter uma regularidade fazendo, no caso do peeling, precisa fazer pelo menos umas 6 sessões pra você ver realmente o resultado, pra clareamento, pra melhora dos poros, melhora da oleosidade. Então precisa ter essa regularidade de aplicação, tá? Geralmente a gente faz de 15 em 15 dias, tá? E o paciente retorna nesses 15 dias com a pele já recuperada. O peeling, ele não é agressivo, tá? Ele é um peeling bem superficial. Pode sim ser feito no verão, porque nós conseguimos regular a intensidade desse peeling, tá? Então, por exemplo, no caso da Ana, ela nem vai ter um processo de escamativo intenso. Vai ser um processo de escamativo bem superficial, tá? Mas aí no caso de pessoas que tenham sequela de ar, que tenham oleosidade excessiva, aí precisa estar agendando uma avaliação, né? Pra gente ver quantas sessões vão ser necessárias e com que frequência. Então é isso. Essa foi a dica de hoje e a Ana tá aqui com a gente, se embelezando um pouquinho mais. Pra terminar agora, então, o procedimento, né? Fechar com chave de ouro, literalmente, nós vamos aplicar a máscara de ouro na Ana, tá? Pra nutrir a pele, pra essa máscara penetrar mais depois do peeling de diamante. E ela vai ficar em torno de 15, 20 minutinhos com essa máscara. E é isso aí, pessoal. Terminamos aqui o procedimento com a Ana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho